Em um mundo de ilusões desfeitas e promessas quebradas, um homem viu sua história de amor se transformar em seu maior pesadelo. Com o coração dilacerado pela traição, ele estava imerso em um redemoinho de emoções e enfrentando um divórcio devastador. Seis anos de juras de amor, agora desfeitos pelas garras da infidelidade. Agora, mesmo com a dor da traição ainda fresca, ele estava determinado a reconstruir sua vida com seu novo amor. Mas sua ex-esposa estava determinada a impedir. Sou um homem de 35 anos e estou passando por momentos difíceis. É por isso que decidi vir aqui e desabafar. Estou no meio de um divórcio com minha esposa, Laura. Estamos casados há seis anos, seis longos anos. Depois de mais de meia década juntos, descobri que ela estava me traindo com os meus amigos. Sim. Fiquei tão furioso comigo mesmo por acreditar que ela era apenas uma pessoa sociável que se dava bem com meus amigos, quem diria que ela estava se amigando por outros motivos. Enquanto escrevo isso, estou consumido por uma mistura de raiva e tristeza. Então, por favor, me perdoem se eu desabafar sobre minha vida infeliz. Laura e eu estamos casados há seis anos, e eu achava que éramos um casal feliz. Eu a amava profundamente com cada fibra do meu ser. Afinal, ela era a mulher mais incrível que eu já havia conhecido. Laura e eu nos encontramos em uma aula de violão. Ela era uma daquelas garotas que atraíam muita atenção masculina por sua beleza. Não preciso dizer que eu também era um de seus admiradores. Mas sendo introvertido, nunca reuni coragem para convidá-la para sair. Se Laura não tivesse tomado a iniciativa de se aproximar de mim primeiro, minha vida teria tomado um rumo diferente. Eu era hábil em dedilhar o violão enquanto ela estava apenas começando a se interessar pelo mundo da música. Ainda consigo me lembrar do dia em que Laura me abordou pela primeira vez. Eu estava concentrado em praticar alguns acordes novos quando alguém tocou meu ombro. Ei, John, eu sou Laura, tudo bem? Ela disse que estava tendo dificuldades com suas aulas de música e procurava minha ajuda. Isso marcou o início de um namoro de dois anos e um casamento de seis anos. Ambos estávamos empregados durante nosso namoro, mas após o casamento, Laura escolheu deixar o emprego para seguir o sonho de uma carreira na música. Eu estava empregado em uma empresa corporativa, então não previa nenhum obstáculo financeiro com a decisão de Laura. Meu salário era suficiente para sustentar um estilo de vida confortável para nós dois. Mal sabia eu que eu era apenas uma máquina de dinheiro para ela. Laura tinha um gosto por roupas de marca, perfumes requintados, e coisas do tipo. Como um marido devotado, eu atendia a todos os seus desejos. Laura é uma pessoa sociável e extrovertida. Ela tem o dom de fazer amizades rapidamente, enquanto eu acho difícil criar amizades facilmente. Honestamente, eu admirava por sua fabilidade e sua habilidade de criar vínculos tão facilmente com todos os meus amigos, enquanto eu ainda estava tentando me sentir à vontade com os amigos dela. Eu teria permanecido alheio à verdade ou mesmo nutrido qualquer suspeita, se não tivesse tropeçado nessas trocas de mensagens desagradáveis entre ela e meus amigos. Cerca de um mês atrás, meu laptop deu problema e travou no meio de uma tarefa crucial. Então decidi usar o laptop da Laura para terminar meu trabalho. Laura não estava em casa naquele momento, e seu laptop estava protegido por senha. Tentei contatá-la para obter a senha, mas ela não atendeu. Ela estava fazendo compras com suas amigas ou pelo menos foi o que ela me disse. Então comecei a tentar várias combinações de letras e números para descobrir a senha. Depois de várias tentativas usando nossa data de aniversário e combinações de nossos nomes, finalmente consegui desbloquear o laptop usando sua data de nascimento. Claramente, ela é bastante obcecada consigo mesma. Depois de fazer login, notei que os navegadores ainda estavam abertos, mas não dei muita atenção às janelas minimizadas. Eu estava focado apenas na minha tarefa. No entanto, enquanto estava concentrado no meu trabalho, notei várias notificações aparecendo em uma das abas. Era o WhatsApp. Ela tinha deixado seu WhatsApp logado no laptop. Depois de terminar meu trabalho e estar prestes a desligar o laptop, uma voz dentro de mim me instigou a clicar naquela aba do WhatsApp, que até então estava minimizada. Por um momento, me senti um pouco desconfortável em bisbilhotar as conversas do WhatsApp da minha esposa, mas ainda estava contemplando se daria uma olhada rápida nas mensagens ou não. Notei uma enxurrada de notificações indicando uma conversa em andamento. E isso despertou minha curiosidade porque, enquanto ela não atendia minhas ligações, estava conversando ativamente com alguém no WhatsApp. Então, com um pouco de hesitação, cliquei na aba do WhatsApp. Foi quando fui atingido por uma revelação que virou meu mundo de cabeça para baixo. Quando abri a janela do WhatsApp, vi que ela estava online e envolvida em uma conversa. A partir das trocas iniciais, parecia que ela tinha acabado de deixar a pessoa com quem estava conversando e eles já estavam sentindo falta um do outro. Intrigado, cliquei na foto de perfil e fiquei chocado. Era meu amigo Tony. Fiquei atordoado. Laura estava tendo um caso com Tony? Enquanto eu percorri a conversa deles, fui mergulhado na realidade sombria da vida secreta de Laura. Me vi imerso nas conversas da minha esposa com seu amante, me deixando lutando com um profundo senso de traição e confiança abalada. Mas a verdade era ainda pior. Laura não estava apenas me traindo com Tony. Ela teve casos e ficadas com vários dos meus amigos. Eu estava tremendo de raiva e descrença. Como pude ser tão cego? Entrei em modo automático e rapidamente imprimi todas as conversas de bate-papo que ela teve com seus amantes. E estava perdido sobre como abordá-la sobre isso. Em nossos seis anos de casamento, mal tínhamos tido desentendimentos. Ela era tão encantadora que nunca encontrei em mim mesmo a recusa para qualquer coisa que ela pedisse. Ela não estava errada quando me referiu como um fantoche em uma das conversas com seu amante. Meu mundo girava em torno dela, e agora estava se despedaçando em pedaços. Depois de ver aquelas mensagens explícitas e fotos comprometedoras, monitorei suas mensagens no WhatsApp e descobri que, depois de sair da casa do amante, ela havia mandado mensagem para uma amiga para ir fazer compras. Parte de mim queria fugir, se esconder e nunca mais ter que vê-la novamente. Mas outra parte de mim precisava saber a verdade. Eu precisava entender por que ela me traiu, apesar de tudo o que eu tinha feito por ela. Eu estava fervendo de raiva. Minha cabeça estava latejando e eu podia sentir o pesar se instalando no meu estômago. Quando ela chegou em casa, joguei as impressões de suas conversas em sua direção. Não consegui pensar em uma maneira melhor de confrontá-la. Ela ficou surpresa por um momento. Pega desprevenida pela exposição. Se ela fosse outra pessoa, talvez tivesse mostrado remorso por suas ações e implorado por perdão. Mas essa era a Laura. Ela era uma mulher que se sentia no direito, que acreditava que governava o mundo em vez de se sentir culpada por suas ações. Ela assumiu sua persona narcisista e me acusou de espionagem. Fiquei chocado. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Um soco que eu queria devolver com toda a força. Ela a cuspiu. Como você se atreve a invadir minha privacidade acessando meu laptop e lendo minhas mensagens? Sério, como eu me atrevi? Eu estava perplexo. Pela primeira vez, levantei a voz para ela, exigindo uma explicação para sua traição. Ela continuava insistindo que era apenas diversão. Diversão? É divertido dormir com meia dúzia de homens que eu conheço? Eu disse a ela sem rodeios que não podia mais viver com ela e que ia pedir o divórcio. Foi quando a cor sumiu do seu rosto, ao mencionar o divórcio. Até então, ela estava resistindo, confiante de que poderia escapar das consequências de suas ações. Bem, adivinem? A realidade a atingiu com força quando eu disse para ela pegar suas coisas e ir embora. Provavelmente ela nunca pensou que eu teria coragem de fazer isso. Ela sabia o quanto eu estava apaixonado por ela, o quanto seria difícil para mim deixá-la ir. Mas eu disse a ela para sair imediatamente. Ela tentou me abraçar, me acalmar, mas eu a afastei. Foi quando ela caiu de joelhos, implorando por perdão, dizendo que foi um erro único. Se tivesse sido um erro único, talvez eu pudesse ter perdoado. Mas não foi um caso isolado. Foi uma traição calculada, premeditada. Mais de uma dúzia de vezes, mais do que uma dúzia de enganos e traições, me senti completamente humilhado. Ela estava com os meus amigos o tempo todo, voando da minha cara. Ela até disse a eles que eu não era excitante ou ousado o suficiente, insinuando que estava procurando essas qualidades neles. Eu estava repugnado. A lembrança dessas conversas onde ela ridicularizava meu amor e cuidado ainda me assombra. Não consigo tirar essas imagens da minha mente. Saí de casa e procurei conforto com meu amigo mais próximo, Mark. Felizmente, ele não era uma das conquistas de Laura, ou eu teria ficado completamente devastado sem ninguém para confiar. Desabafei com ele, chorando como uma criança. Depois de ouvir toda a minha história, Mark sugeriu que isso poderia ter começado dois anos atrás em uma reunião da escola. Ele disse que nossos antigos amigos da escola estavam encantados pela beleza e charme de Laura. Ele até lembrou do Tony, o mesmo cara com quem Laura estava naquele dia, dizendo que se sentiria abençoado por ter apenas um momento privado com Laura. Fiquei furioso com Mark por não me contar isso antes. Mark se defendeu, dizendo que não levou esses comentários a sério e os ignorou como conversa típica de homens. Não é incomum os caras fazerem tais comentários sobre a esposa atraente de um amigo, mas geralmente não o dizem a sério. Enquanto eu discutia tudo isso com Mark, meu telefone estava sendo bombardeado com mensagens e ligações de Laura, implorando por perdão em um acesso de raiva. Eu a liguei de volta e exigi respostas. Quando tudo isso começou? Ela estava soluçando do outro lado e eu continuei repetindo minha pergunta. Quando diabos tudo isso começou? Foi na reunião da escola. Mark estava certo. Tudo começou naquela reunião. Foi lá que todos trocamos contatos. E foi assim que Laura entrou em contato com meus antigos amigos da escola. Ela confessou que começou com bate-papos inocentes nas redes sociais, que gradualmente se tornaram trocas de flertes. Uma coisa levou à outra, e ela me traiu. Começou como algo isolado, mas ela sentiu uma emoção nisso e continuou me traindo. Ela admitiu ter relacionamentos físicos com pelo menos seis dos meus amigos e vários outros homens. Passei a próxima semana na casa de Mark, fiz exames para DSTs, e contratei um advogado. Enviei os papéis do divórcio para Laura através do meu advogado, junto com um aviso oficial para desocupar minha casa. Eu nunca mais quero ver o rosto dela. Já faz um mês desde aquele dia horrível, e ainda estou lutando para aceitar o fato de que ela esteve me traindo nos últimos dois anos. Fui um idiota por nunca questionar suas motivações. Só quero que essa agonia acabe para que eu possa seguir em frente com minha vida. Me sinto perdido e sem rumo. Tenho me isolado de todos nos últimos meses, me afundando em videogames. Tenho ligado para o trabalho dizendo que estou doente na maior parte do mês, trabalhando de casa quando posso. Não quero ver ninguém. Estou escrevendo isso apenas para desabafar, esperando que possa trazer algum alívio. A atualização Meu divórcio está marcado para ser finalizado na próxima semana e estou sentindo um senso de alívio por finalmente estar livre das garras da minha esposa narcisista. Depois que saí de nossa casa e fiquei na casa de Mark por uma semana, Laura continuou morando em nossa casa. Ela resistiu ao divórcio, insistindo que eu não deveria levar seus casos a sério e que eles não significavam nada para ela. Bem, adivinha? Eles significavam muito para mim. Ela não saiu de casa até que meu advogado enviasse a ela um aviso oficial de despejo. Até então, ela tinha esperanças de que, uma vez que minha raiva diminuísse, meu amor por ela prevaleceria e eu voltaria para ela. Depois de receber o aviso, ela bombardeou meu telefone com mensagens e mensagens de voz, implorando por perdão e um novo começo. Quando ignorei todas as suas súplicas, ela ficou na defensiva. Ela me acusou de estar emocionalmente distante e carente de aventura. Se existe um prêmio global para narcisismo, não tenho certeza, mas aposto que Laura seria uma das melhores concorrentes. Ela é a mulher mais perversa que já encontrei. Não sei no que estava pensando quando me apaixonei por ela. Tive que bloqueá-la em todos os lugares porque ela estava atrapalhando o meu processo de cura. Não sei quantas semanas passei chorando e amaldiçoando minha sorte no meu sofá. Apesar dos processos judiciais, Laura estava relutante em aceitar o divórcio. Claro, ela não queria perder sua máquina de dinheiro pessoal. Ela implorou por reconciliação, mas eu fui firme em divorciar dela. Ela não apenas me traiu. Ela me humilhou. Ridicularizou meu amor e cuidado. E isso é algo que não posso perdoar. Ela alegou ter direito à minha casa porque estivemos juntos por seis anos. Como se isso não bastasse, ela exigiu uma pensão alimentícia substancial para o divórcio, afirmando que o nosso era um casamento aberto. Ela me pintou como aquele que havia sugerido inicialmente um casamento aberto e depois, quando minhas inseguranças me dominaram, eu quis me divorciar dela. Que absurdo. Nunca fui defensor de casamentos abertos. Ela até me acusou de ter um caso com minhas colegas de trabalho. Claro, ela não pôde sustentar suas acusações infundadas e o tribunal rejeitou suas exigências. Se alguém merece compensação, sou eu. Na verdade, meus advogados até perguntaram se eu queria pleitear algum dano, mas eu recusei. Sei que ela está desempregada e que seus pais teriam que pagar a conta. Não quero puni-los pelos erros de sua filha. Então, depois de seis meses de turbulência emocional e inúmeros colapsos, estou aliviado por estar tudo chegando ao fim em alguns dias. Acabei de desligar o telefone com meu advogado, que me informou que o tribunal está prestes a finalizar nosso divórcio na próxima semana e pude sentir um peso saindo do meu peito. Estou ansioso para seguir em frente com minha vida e me concentrar em minha carreira. Estou planejando retomar minhas aulas de violão. Nem consigo lembrar da última vez que toquei meu violão. Deve ter sido há anos atrás. Eu estava tão envolvido com o meu trabalho para sustentar e atender ao estilo de vida luxuoso de Laura que me esqueci de viver para mim mesmo. Obrigado pelo apoio de todos vocês. Vou mantê-los informados. A atualização 2 Ei pessoal, já faz meio ano desde minha última atualização. Como mencionei no meu post anterior, finalmente consegui me libertar da minha ex-esposa narcisista. Hoje marca exatamente um ano desde o meu post inicial onde desabafei com todos vocês. Esta atualização será um pouco mais concisa. Embora as feridas e lembretes do trauma ainda estejam presentes, estou em um estado muito mais saudável agora. Logo após meu divórcio ser finalizado, retomei minhas aulas de violão. Também fiz alguns cursos de certificação que levaram a uma promoção no trabalho neste ano fiscal. Apesar do divórcio, Laura continuou tentando entrar em contato usando números desconhecidos e linhas fixas, às vezes implorando para que eu a aceitasse de volta, às vezes me ameaçando com severas repercussões por tê-la deixado, e às vezes me culpando por sua existência miserável. Enquanto isso, vi Laura nas histórias do Instagram dos meus amigos festejando e dançando com eles. Então, bloqueei todos os amigos com quem ela havia sido infiel. Quem sabe o que ela está fazendo agora? Não namorei ninguém desde então. Sinto que não estou preparado para deixar outra pessoa entrar no meu coração ainda. Algumas semanas atrás, meu melhor amigo Mark arranjou um encontro para mim com a colega dele, Molly. Esta foi a terceira vez que ele tentou me arrumar com alguém depois do meu divórcio. As duas primeiras tentativas dele não deram certo porque eu não apareci, mas na terceira tentativa de Mark, ele não me deixou desistir. Ele me buscou no trabalho e me deixou no café onde eu deveria encontrar Molly. Não havia como eu desistir. Mesmo que nada tenha acontecido daquele encontro, foi bom ter uma conversa significativa depois de tanto tempo. Molly era uma pessoa adorável, mas não alguém que eu pudesse imaginar como um interesse romântico. No entanto, esse encontro me fez considerar dar outra chance ao amor. Estou pensando em baixar alguns aplicativos de namoro para ver o que está disponível. O que vocês acham? A atualização 3 Olá pessoal. Obrigado por todos os conselhos sobre aplicativos de namoro. Eu dei uma chance a alguns deles e me conectei com algumas mulheres fantásticas, mas nada progrediu além de alguns encontros para tomar café. Mas segurem suas xícaras de café porque tenho uma atualização intrigante para vocês. Um ano atrás, quando meus sogros descobriram sobre nosso divórcio, ambos me ligaram para pedir desculpas pelo comportamento repugnante da filha deles. Meu sogro repreendeu minha sogra por mimar Laura ao ponto dela pensar que podia fazer o que quisesse. A irmã mais nova de Laura, Sarah, também expressou suas desculpas pelas ações narcisistas de Laura ao longo do último ano. Sarah tem me acompanhado regularmente, oferecendo apoio e encorajamento enquanto eu navego por esse novo capítulo da minha vida. Curiosamente, Sarah também foi vítima da crueldade de Laura, algo que eu não sabia até recentemente. Sarah é dois anos mais nova que Laura, mas é muito mais madura e compreensiva. Ela compartilhou comigo a história por trás do comportamento arrogante de Laura. Laura foi tratada como uma criança milagrosa porque nasceu após várias a mãe dela perder dois bebês, o que levou seus pais a mimá-la até ela ficar podre. Laura costumava provocar Sarah, afirmando que seus pais só a tiveram porque Laura queria uma companhia para brincar. Laura tratava Sarah como um brinquedo, então nunca foram próximas como irmãs. Sinto uma sensação de tranquilidade e empatia quando converso com Sarah. Ela entende minha dor e meus momentos de silêncio. Além de Mark, Sarah também tem sido uma força motriz me incentivando a seguir em frente e tentar o amor novamente. Acredito que suas intenções são puras e ela realmente deseja o melhor para mim. Ultimamente, tenho achado a companhia dela bastante agradável. Durante meus seis anos de casamento com Laura, só encontrei Sarah algumas vezes em reuniões familiares, e nossas interações sempre foram formais e breves. Mesmo no último ano, nossa comunicação foi principalmente por mensagens de texto. No entanto, nos encontramos para almoçar na semana passada. Foi nosso primeiro encontro cara a cara desde meu divórcio, e fiquei impressionado com sua humildade e gentileza. Senti-me genuinamente feliz em sua presença. Não tenho certeza para onde isso está indo, mas não consigo me livrar dos sentimentos inquietos que tenho desde nosso almoço. Falei sobre isso com Mark e ele me aconselhou a manter distância de Sarah para evitar quaisquer complicações potenciais com Laura no futuro. Levando o conselho de Mark a sério, tenho evitado Sarah nos últimos dias, mas isso não está me fazendo bem. Sinto vontade de conversar com ela. Não sei quando Sarah se tornou uma parte tão significativa da minha vida, mas agora que não estou falando com ela, sinto um vazio. Alguém de vocês tem algum conselho para mim? Qual deve ser meu próximo passo? Devo continuar evitando Sarah, como Mark sugeriu? Ou devo apenas seguir o fluxo e ver para onde as coisas nos levam? A atualização 4 Olá a todos. Eu sei que faz tempo, um ano inteiro na verdade. Muitas coisas aconteceram no último ano. Deixe-me continuar de onde parei na minha última postagem. Depois de dar a Sarah um tratamento silencioso por alguns dias, senti um vazio por dentro. Percebi que estava desenvolvendo sentimentos por ela, então decidi enfrentá-la de frente. Para esclarecer as coisas, a convidei para um almoço casual no dia seguinte. Eu esperava que ela ficasse chateada comigo por ignorá-la por dois dias, uma reação a qual estava acostumado por causa de Laura. Mas para minha surpresa, Sarah não estava irritada. Pelo contrário, ela estava preocupada com o meu bem-estar quando não respondi. Sua compaixão me surpreendeu. Confessei meus sentimentos a ela naquele momento. Não tenho certeza de onde encontrei a coragem para abrir meu coração. Talvez tenha sido porque me senti tão à vontade com Sarah. Depois de me ouvir, Sarah confessou que senti eu mesmo. No entanto, ela também sugeriu que isso poderia ser apenas uma fase. Que eu poderia estar vendo ela como um apoio, e ela estava apenas sendo uma amiga solidária. Sua honestidade e maturidade me tocaram instantaneamente. Decidi colocar esses sentimentos em segundo plano e dar uma chance aos aplicativos de namoro apenas para conhecer outras mulheres. Mas tenho que dizer, a paz e o conforto que encontrei em Sarah não encontrei com mais ninguém. Ela também começou a sair com seus colegas de trabalho para me ajudar a seguir em frente. Mas parecia que ambos estávamos presos na teia de nossos sentimentos mútuos. Após um mês desse experimento, decidimos parar de ver outras pessoas, e em vez disso, investir nosso tempo em nos conhecer melhor. Sim, finalmente começamos a interagir como parceiros em potencial. Nunca senti tanta felicidade e contentamento. Nem mesmo quando estava com Laura. Após dois anos nos conhecendo e namorando oficialmente por um ano, decidimos dar o nó. No entanto, nossa jornada até o casamento não foi um passeio no parque. Tivemos que enfrentar o elefante na sala. Laura Estávamos bem cientes das repercussões de nossa decisão e sabíamos que Laura criaria uma tempestade quando ouvisse a notícia. Através de amigos em comum, descobri que Laura tinha seguido em frente e estava saindo com outras pessoas. Sarah raramente mencionava Laura, exceto por algumas conversas iniciais onde ela compartilhou sobre sua infância desafiadora com Laura. Sarah deu a notícia aos seus pais sobre nós, e compreensivelmente, eles ficaram chocados. Claro, eles alertaram Sarah sobre as possíveis repercussões vindas de Laura. As coisas se desenrolaram exatamente como tínhamos previsto. Laura fez uma tempestade. Ela acusou Sarah de traí-la ao se envolver com seu, citando, cunhado. Sério? Cunhado. Ela entrou em contato comigo de um telefone fixo, lançando insultos e me acusando de tentar infiltrar em sua família e virar Sarah e seus pais contra ela. Ela ameaçou envolver a polícia e me prender por supostamente manipular sua irmã. Ela prometeu tornar nossas vidas miseráveis se seguíssemos em frente com nossos planos de casamento. A princípio, suas palavras me assustaram, mas quando ela culpou Sarah por arruinar sua vida, perdi a calma. Como alguém pode ser tão egoísta? Ela foi quem arruinou sua própria vida e a minha. Sarah foi quem me apoiou durante os meus momentos mais sombrios. E agora, quando as coisas estão começando a melhorar para nós, ela está se fazendo de vítima. O surto de Laura apenas fortaleceu minha determinação em casar com Sarah. Ambos queremos nos casar e deixar tudo isso para trás. E Laura tem usado seus pais como sua última linha de defesa para tentar impedir o casamento. Ela está pressionando-os a cortar laços com Sarah se ela se casar comigo. Ela está me acusando de manipular Sarah contra ela. Ela disse aos pais dela que meus sentimentos por Sarah não são genuínos. Ela acredita que estou me casando com Sarah apenas para irritá-la. Ela está convencida de que ainda estou apaixonado por ela e incapaz de amar outra pessoa. Bem, ela está parcialmente correta. Dois anos atrás, eu não poderia ter imaginado estar apaixonado por mais ninguém além de Laura. Eu a amava e confiava nela com todo o meu coração, mas agora as coisas mudaram. Estou apaixonado por Sarah neste momento. O amor é mais maduro e é construído sobre uma base de respeito mútuo, ao contrário do primeiro. Laura tornou nossas vidas um pesadelo no último mês desde que descobriu sobre nosso relacionamento. Ela está fazendo de tudo para evitar nosso casamento. Ela está manipulando emocionalmente seus pais para pressionar Sarah a cancelar o casamento. Os pais dela me conhecem bem, então eles não disseram nada para mim. No entanto, eles têm sugerido gentilmente para Sarah que ela repense sua decisão. Acredito que os pais de Laura também são culpados pelo senso de superioridade dela. Eles deveriam ter apoiado Sarah e colocado Laura em seu lugar, independentemente. O casamento está marcado para o próximo domingo, e tenho quase certeza de que Laura vai causar um escândalo no local. Ela ameaçou estragar o lugar, chegando ao ponto de dizer que vai colocá-lo em chamas. Sim, você ouviu direito. Eu providenciei segurança extra pelo bem de Sarah. Eu fornecia a eles as fotos de Laura e instruí a equipe de segurança ficar em alerta máximo para ela. Meus pais entraram em contato com os pais de Sarah, pedindo que eles controlem Laura. Mas essa garota é uma lei para si mesma. Não tenho certeza do que está por vir, mas estou ansioso para embarcar nesta nova jornada com Sarah. A atualização final Olá a todos. Há apenas uma atualização rápida. Estamos casados há uma semana agora. O casamento foi como o clímax de uma série de TV dramática. Como esperado, Laura invadiu o casamento. Ela conseguiu se infiltrar no quarto de Sarah com um par de tesouras pretendendo arruinar o vestido de noiva dela. Felizmente, alguns amigos de Sarah pegaram no ato e a expulsaram do quarto. Lembre-se, correr com tesouras nunca é uma boa ideia. Antes que alguém mais pudesse vê-la, ela causou estragos no local do casamento, derrubando os arranjos florais e jogando água na comida. Ela estava dando trabalho para a equipe de segurança e estava completamente fora de controle. Então, meu pai ligou para a polícia para evitar mais danos. Seus pais imploraram para que a polícia deixasse ir, então eles escoltaram para casa e não compareceram ao casamento. Sarah ficou triste pela ausência de seus pais no casamento, mas meu pai entrou e a conduziu até o altar. Faz uma semana desde que estamos juntos como um casal casado, e sinto que realmente fomos feitos um para o outro. Dado tudo pelo que passamos, por favor, me desejem sorte no futuro. Mas, finalmente, acabou. Trate-a como uma rainha, e ela irá te tratar como um servo. O autor colocou a Laura em um pedestal tão alto que o deixou impossibilitado de ver todos os sinais e bandeiras vermelhas. A Laura o traiu, zombou dele pelas costas porque ele a amava e a apoiava enquanto ela estava desempregada. Ela nunca realmente o respeitou, e o autor era cego demais para ver isso. E ela ainda tentou arruinar o casamento dele enquanto ele tentava apenas seguir em frente. A pior parte disso tudo é que nada aconteceu com ela. Fico feliz que o autor tenha se casado com a Sarah, mas ambos precisarão tomar cuidado com a Laura, pois tenho certeza que as loucuras dela estão apenas começando. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.